Fala galerinha do canal Gerson Nogueira, beleza? Hoje aqui na cidade de alumínio, tempo gostoso, nubrado, choveu bastante e os milhos aqui já vão, já estão grandinhos, mas vou mostrar para vocês o ninho do Tico-Tico, encontrei aqui no cantinho, o passarinho está até lá no ninho, mostrar para vocês, Tico-Tico está bem no ninhozinho lá, bem na bananeira, deixa eu dar um zoom aqui para ver se pega, ele já era a cor da bananeira praticamente, olha que beleza, ela está ali, mostrar para vocês aqui, o ovinho, coisa linda, ele fica preocupado, olha que beleza, olha que beleza, ele está ali do lado, deixa eu sair para ele voltar para o ninhozinho dele, cadê? Vem Tico-Tico! Está subindo lá do outro lado. O ninho do Tico-Tico e ali atrás dessa bananeira ele é esperto, ele fez o ninho bem embaixo ali, tem um cacho de marimbondo, que eu acho que é para a pessoa mexer mesmo e os marimbondos atacar. Só que hoje ele está um muqueadinho lá porque choveu, acho que ele deve estar chocando, deixa eu sair de perto para ele voltar lá para o ninhozinho dele. Beleza? Até o próximo vídeo e vamos deixar o Tico-Tico voltar para o ninho. Valeu!